Muito legal, é um prazer estar aqui no IMPA. Sempre ouvi falar muito bem o meu orientador, o Manuel, e o César Poza, sempre falaram muito bem daqui, é um instituto muito legal. Então, obrigado, a Maula está aqui. Obrigado ao Luiz Schimmer também, que fez a mão aí, mandou o vídeo lá para o Luiz. Então, é muito legal. Vou estar falando um pouco, antes da gente começar a palestra, vou estar falando um pouco da estrutura do grupo lá. Então, o Marcos Gross é o chefe do grupo do CGL, que é o grupo que eu estou trabalhando. Ele também é o chefe da Disney Research, que tem uma instituição em Zurich. Eles trabalham tanto com produção agora, mas recentemente estão trabalhando junto com a produção de filmes, mas antes um pouquinho mais na área de pesquisa. Então, se desenvolver alguns métodos lá, e a Disney Animation Studios ia pegar esses métodos e ir incorporar no canal de produção. Ele também tem algumas empresas, e o nosso grupo não é só nós. Então, a gente é um subgrupo do CGL, que a Bárbara é a pesquisadora sênior lá. Eu estou com um pós-doc, entrei faz, vai fazer três anos agora, juntamente com o Byung-su, que foi o aluno que trabalhou nesses projetos comigo. O Jingwei, que entrou esse ano, e o Guilom, que era até aluno da Marie, agora entrou como pós-doc lá no nosso grupo. Então, mais ou menos essa é a configuração. O Marcos, como vocês podem mais ou menos ver aqui, é um cara muito ocupado. Eu vejo, tenho reuniões com ele uma vez por ano, então é mais um overseer. Uma reunião com ele, só ele é uma vez por ano, então ele é mais um overseer, ele cuida mais da parte de captação de finanças, e não tanto agora. Ele não está tão ligado à pesquisa como era antigamente. Ele acabou, recentemente eles ganharam um Oscar agora com o sistema de captura da Medusa, que foi utilizado em vários filmes, e ele também tinha ganhado um Oscar antes com... Tech Oscar, não é um Oscar Oscar, é um Tech Award, com o sistema de wavelet, que foi feito para fluidos há um tempo atrás. Então, essa é mais ou menos a configuração do nosso grupo. Interessante que quando ele que começou a fazer o push, para tentar fazer machine learning com computação gráfica lá para nós, então ele, basicamente todos os projetos do grupo têm uma parte de machine learning, quase todos, ou se não os alunos de doutorado vão incorporar na parte final do trabalho deles. Então, isso mais ou menos foi a visão dele de fazer simulação com machine learning. E eu vou mostrar um pouco agora dos efeitos de simulação que a gente acaba utilizando em filmes. Essa é uma cena do The Good Dinosaur, que é um filme da Disney, a Pixar, que foi feita em 2015. E essa cena, na época que ela foi feita, foi uma das maiores cenas de simulação de fluidos já feitas. Então, esse rio que o dinossauro está é gigantesco. Se tu for simular com a mesma malha ser milhões de voxels para capturar todos esses efeitos, você pode ver que tem turbulência, e é gigante, né? Tem turbulência, tem espuma, tem bolhas, e tudo isso tem que ter, você está vendo que tem essa turbulência na parte de cima do líquido, e tudo isso tem que ter também o input do diretor, que imagina que você está tentando capturar lá a expressão do dinossauro gritando, e passa uma onda na frente na hora que ele faz a expressão. Então, tu tem que remover isso de uma maneira que não pareça muito para a pessoa que está olhando o produto final. Não adianta só pegar e remover a onda lá, senão vai aparecer claramente, tem uma coisa desaparecendo no meio da onda, então tem que achar uma forma indireta de fazer esse controle. Isso ainda é um dos desafios quando a gente está tentando fazer esses efeitos especiais aí para filmes. Esse é um outro filme, Shazam. Eu vim olhando esse filme no avião, não recomendo. É um filme muito ruim, e os efeitos são ruins também, então eu vou mostrar uma cena. Esse é uma fumação de fumaça, não sei por que, os demônios vêm da fumaça, então o cara está fazendo o descarrego aí, e os demônios vão sair dele, e vão ver que tem... Eu não perguntei a ideia. Então, esse filme eu quero mostrar um pouco essa cena que a gente viu no final aí, em que tem a fumaça vindo e vai se transformar no monstro. Então, reparem que quando a fumaça vem por cima, tem essa força, mas quando ela acaba se tornando um monstro nos frames finais, não é uma coisa que tem um controle muito preciso. eles fazem mais ou menos um blending da malha com a simulação, e a simulação, não necessariamente essa fumaça está ali se transformando nesse monstro, mas fazendo um blending, nem também que fazendo um cheat ali para tentar fazer essa manipulação, porque é difícil fazer esse robô se transformar, essa fumaça se transformar nesse monstro. Isso foi feito no filme desse ano, claro, a gente não sabe o budget que eles tiveram para fazer o efeito especial, mas é uma coisa que ainda se vê que não está próximo da pesquisa. Então, esse é um trabalho que foi apresentado no SIGGRAPH em 2017, e aqui a ideia é que o fluido vai tentar seguir essas letras aqui. Então, começa com um campo esférico, e cada esfera, ou cada círculo, nesse caso em 2D, vai seguir a letra lá, e tem um campo de forças que é adicionado em cima da simulação a cada time step, para que esse objetivo seja cumprido. Então, aparentemente, eu diria que no filme não foi seguida essa técnica, foi feito mais ou menos um blending. Por quê? Porque isso ainda é muito lento, e você precisa de uma prototipação rápida, você precisa que essas coisas sejam ágeis, porque tem várias pessoas que estão nesse projeto, e todo mundo tem que ver a parte deles. Então, isso ainda, acredito que não é tão utilizado no pipeline de produção. Não só isso, um dos challenges da simulação de fluidos é que, aqui a gente está vendo a simulação de água, então, a água tem surface tension, então, esse efeito tem que estar presente para ser uma coisa que seja visível, quando a gente está fazendo essa simulação gráfica. No caso de fumaça, a fumaça tem muito pouca dissipação, então, se você utiliza a simulação utilizando velocidade de pressão, que é o algoritmo tradicional, você perde muito detalhe da turbulência, então, tem que ter uma forma de adicionar essa energia no sistema de volta. Então, a simulação de fumaça é diferente da simulação de líquidos, que é diferente de combustíveis, se você tiver alguma coisa pegando fogo, ou então, explosões, que explosões vão fazer, além de ter um combustível ali, você vai ter uma parte que é compressível, então, o teu fluido vai ter um shockwave ali, e você tem que modelar essa descontinuidade para que isso seja visível no resultado final. Se o fluido for muito viscoso, que é o caso aqui desse armadilho que está caindo, ele tem uma condição de contorno na interface entre o fluido e o ar, que tem que ser modelado explicitamente. Aqui a gente vai ver essa sheet de viscose aí, e a gente vê que tem um bending, isso se chama buckling, e se você utilizar um método muito naivo para simular isso aí, não vai capturar, então, você tem que fazer, modificar o teu tipo de simulação para poder capturar coisas que são muito viscosas. E, por último, também a piada é que a gente tem pizza, e pizza é uma simulação também muito difícil de fazer porque é não-nutrioniana, então, tem não-linearnidades que têm que ser colocadas no sistema para que isso seja feito de forma correta. E todos esses paradigmas que eu mostrei, eles são as mesmas equações, não mudam nada, só mudam o material, o valor do material que a gente está utilizando ali. Então, o mesmo modelo matemático, a discretização tem que ser diferente, senão você não vai capturar a coisa correta. Então, existe essa challenge aí, porque são paradigmas diferentes, e dependendo do que você quiser fazer, você tem que mais ou menos olhar para o modelo que você está simulando. Tendo em vista isso, que os modelos ainda na pesquisa não estão sendo utilizados em produção, e que os paradigmas são diferentes, e para capturar todo esse espectro físico, quando o Biongues começou o doutorado dele, a gente pensou nesses três pontos aí, se a gente podia fazer trabalhos que melhorassem esses três pontos. Então, o primeiro ponto para nós, para a computação gráfica, tem que ser computacionalmente eficiente. Não adianta você rodar a sua simulação três meses depois, você vai pegar lá no cluster. Não, tem que ser uma coisa que demora no máximo um dia ou 12 horas. Tem que ser fisicamente plausível. E aqui eu gostaria de fazer a distinção. A gente não faz as coisas fisicamente corretas, então é só para parecer que é plausível, a gente tem um pouco menos de restrições, porque isso é utilizado na computação gráfica, no final das contas. Então, se você não consegue observar o teu vórtice lá, talvez ele não seja tão importante para nós. Claro que você não vai querer usar isso aqui para verificar se o avião vai voar ou não. Então, é uma coisa um pouco... As constraints que a gente tem são um pouco mais abertas. E, por último, a gente quer que essas coisas sejam ferramentas que os artistas consigam manipular de uma maneira simples. Então, a gente quer que esses métodos sejam direcionáveis do ponto de vista artístico. E eu vou estar mostrando dois trabalhos aqui. Ah, claro. Na ideia de fazer isso com machine learning. Deep learning. Então, vou estar mostrando dois trabalhos. O primeiro trabalho é o Deep Fluids, Generative Network for Parameterized Fluid Simulations. A gente trabalhou... Subeteu para o Eurographics desse ano. O Biongson apresentou lá. E esse trabalho o Biongson vai estar apresentando agora no SIGGRAFEI já em uma semana. Transport Based Neostar Transfer for Smoke Simulations. Que foi esse que apareceu no Two Minutes Paper. Eu vou falar aqui... E eu acho que eu tenho bastante tempo. Então, se vocês tiverem dúvidas, só levanta a mão e a gente faz um negócio mais interativo. Não precisa ser... Só eu falando aqui. Ok? Tá. Eu vou trocar aqui para outra apresentação. Como eu falei, esse trabalho foi apresentado no Eurographics desse ano. Não, peraí. Aí. E foi o Biongson, que foi o primeiro autor. Nós também trabalhamos com o Nils Thuray, que é um professor na Universidade da TUM, em Munique. O Theodore Kim. Eles ambos estiveram nesse projeto do Avila Turbulence. E o Theodore Kim estava na Pixar. E o Marcos e a Bárbara. Então, como eu estava dizendo, as simulações ainda... Ainda mesmo que a gente use modelos mais simplificados, as simulações são lentas. Então, demora seis horas ou doze horas, até um dia. E para combater isso, vários métodos tentaram fazer o que se chama redução de diminucionalidade. Pegar um modelo que é complexo, aplicar um SVD lá, diminuir o número de variáveis, e daí você consegue fazer a simulação um pouco mais rápida. E a partir do momento que você tem dados, que você conseguia usar dados data-driven. Então, teve várias abordagens, tanto para malhas deformáveis, quanto para fluídos, quanto para a simulação de roupa. Mas ainda, essas abordagens são sistemas... Elas fazem redução de dimensionalidade linear. Então, as bases que você consegue representar não são tão boas se você comparar com machine learning. Também não tem suporte para o artista, porque demora muito tempo, e para te mudar essa simulação, você vai ter que esperar, e é tentativa e erro, para os artistas que estão trabalhando. E, por último, esses dados consumem muito espaço. Então, a gente estava falando com o Ted, e a ideia é que eles têm filmes na Pixar que eles fazem várias simulações que, no final, acabam nem sendo utilizadas. Esses assets demoram muito tempo para serem produzidos. Eles têm uma biblioteca que você consegue ver, ele estava me falando, acho que do exemplo da Moana, não sei se era Moana, mas eles tinham uma simulação do vulcão, e eles tinham várias simulações do vulcão, e eles queriam achar uma forma de como organizar isso num database que você conseguisse... Ah, o artista lá clicava ou interpolava essas outras simulações de vulcão, e essa solução não estava presente para eles. Então, hoje já se tem essa ideia. Bom, a gente tem várias simulações, como é que a gente reúsa, ou como é que a gente navega sobre elas para conseguir utilizar isso de uma maneira melhor. Também, um exemplo que eu vi recentemente é metrologia. Então, metrologia, eles fazem captura de campos de velocidade, temperatura, densidade, a cada 30 minutos, num grid razoavelmente grande. e esses dados aí, em 40 anos, eles viram muito volumosos. Então, não existe muitos algoritmos para fazer compressão de campos de velocidade. Então, nesse trabalho, foi o primeiro trabalho que a gente fez, um dos primeiros trabalhos que fez uma neta que é completamente generativa para a simulação olheiriana. Então, a simulação olheiriana é num grid, não é partículas. e até a gente foi no campo da CFD, olhou, existe algum método que faz a reconstrução e, pelo menos na escala que a gente estava trabalhando e da forma que a gente estava trabalhando, a gente não encontrou, foi um dos primeiros. Funciona tanto para fumaça quanto para líquido. Então, a gente não teve que modificar nada, a network é a mesma network que a gente treina. Funciona da seguinte maneira. Você tem alguns parâmetros no lado esquerdo da tua network e, no lado direito, a gente vai recuperar um campo de velocidade que vai ser utilizado para animar a fumaça ou o líquido que tem ali. Então, a network não te dá o valor final, ele te dá um campo de velocidade, mas essa animação é muito rápida de ser feita. Aqui a gente, um pouco, take it with a grain of salt, a gente tem 700 vezes speed up comparado com CPU, mas não dá para comparar porque é GPU, né? Então, o feed for da network é GPU e é altamente otimizado, então, não dá para comparar muito. Mas, se normalizar o true proof que a gente colocou no paper, ainda dá umas 20, 30 vezes mais rápido mesmo assim. Isso é uma coisa interessante, vamos mostrar exemplos depois, que se tu tem um ambiente que tu captura esses dados e não está simulando mais e coloca na nossa network, então, tu não tem nenhum modelo de simulação, não tem Neverstokes, não tem modelo matemático, isso só tem a tua câmera lá filmando o PIV e tu consegue capturar as velocidades do teu fluido, coloca no sistema e tu consegue ter interpolação natural. Eu vou mostrar alguns exemplos. A gente tem muito boa taxa de compressão, aqui eu coloquei M300 sem estar comprimido, mas comparado com o Stardart, ainda é duas horas de magnitude melhor. E um Latent Space Integrator, que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, se a gente comparar, esse é o dado de treinamento, que a gente usa, o Ground Truth, e aquele é reconstruído pela CNN. Os resultados estão muito próximos. Claro que, o que a gente faz na computação gráfica? A gente vê um campo de densidades que é modificado por esse campo de velocidades, então, tudo é mais ou menos suavizado no final. Então, tu não consegue exatamente ver o que está acontecendo ali, mas, do ponto de vista da animação, está próximo. Se vocês olharam com um pouquinho mais de atenção, vão ver que as altas frequências são as partes que são difíceis de ser capturadas, mas isso faz parte do algoritmo de Machine Learning, porque a gente usou só Supervised Learning. Então, é quase impossível capturar as altas frequências. Aqui é o exemplo de interpolação que eu falei. Então, o que a gente fez? Na network, elas têm os dados que estão mais nas pontas. A gente treinou com a correspondência do lado esquerdo e a correspondência do lado direito e variou o valor da buoyancy, que mais ou menos te dá as forças entre a temperatura e a densidade e faz o fluido subir de uma forma mais rápida ou mais devagar. E o valor do meio, a simulação que vocês estão vendo no meio, não estava na network. A gente simplesmente pegou um parâmetro que a gente tinha, parâmetros discretos que a gente colocou lá e fez um feedforward com esse parâmetro no meio dos dois e viu o resultado. Então, o resultado vê que está mais ou menos no meio das duas. Então, a network é capaz de interpolar por esses valores que a gente não tem. A gente vê ali que está mais ou menos no meio. Eu vou mostrar mais alguns exemplos que isso aparece mais claramente. Então, eu vou fazer uma abordagem rápida do que foi feito até esse trabalho. Acho que eu apertei. Esse trabalho é muito legal. Se chama Random Forests. Eles fizeram simulação de fluidos em tempo real para SPH. Então, tudo baseado em partícula. E eles estão montando agora uma startup na Eterra que utiliza isso para fazer em jogos. E os resultados estão fantásticos. Eu acho que ainda a grande vantagem que isso pode ser explorado no contexto de materiais altamente não lineares estão como neve e areia, areia molhada. E esse método ia ser muito mais rápido do que qualquer coisa que existe atualmente. Então, é bem interessante o que eles estão fazendo. Se você fizer Random Forests, acho que é Physics Forests o nome da empresa deles. Alguns métodos da computação tentaram fazer a aproximação das partes mais custosas da simulação de fluidos, que no caso aqui é encontrar o campo de pressões que vai fazer o teu fluido virar livre de divergência. Mas não faz tanto sentido porque isso é um mapping mais ou menos linear. Você está substituindo o software linear por algo que é extremamente configurado para resolver problemas não lineares. Esse trabalho é mais ou menos aquele trabalho ali, mas com alguns solvers de pressão no meio. Eles fizeram no contexto de simular líquidos. Mas, interessantemente, a primeira categorização é que existem métodos para tentar fazer simulações mais rápidas. Então, esses são alguns exemplos. Existem métodos também para aumentar a qualidade da simulação que você tem. Esse é o primeiro trabalho de super-resolution para fluidos, foi apresentado no SIGRAPH em 2017. E a ideia desse trabalho é que você tem alguns patches que você faz a correspondência na simulação coarse para a simulação high. Qual que é a diferença para super-resolution que se faz em imagem? Imagem, normalmente, os patches se colacionam. Você não tem um patch da imagem que está lá do outro lado. Em fluidos, a simulação que é mais coarse, ela não tem os mesmos features na simulação que é mais fina. Às vezes, a fumaça muda a velocidade. Então, você tem que fazer o tracking desses patches e achar qual que é o patch correto, porque, às vezes, as velocidades estão mudando. Isso foi feito para líquidos também. E esse é o TempoGun, acho que é um dos papers que ficou famoso também do grupo do News, que eles fizeram super-resolution, mas agora não tem mais esse patch tracking, mas foi feito com um discriminador especial para fazer essa correlação entre a low and high resolution. Por último, tem métodos que são completamente generativos, que é o que a gente está fazendo. Esse é um trabalho que foi apresentado no SIGGRAPH ano passado, em que eles focaram mais nessa parte de geometria e achar o estado de velocidades, que é o steady state. Então, que a velocidade não muda, isso é utilizado muito em processos de construção aerodinâmicos, que você quer saber qual que são as propriedades de um certo carro. Então, você usa esse steady state aí. Isso também foi feito para líquidos no contexto mais de mobile, então, tem algumas outras restrições. Então, para sumarizar, qual que é a ideia do nosso método, é um método generativo, também para ser eficiente, dado que você tem esses dados já treinados, você tem a sua database lá, se você consegue parametrizar ela, você consegue colocar dentro do nosso Convolutional Neural Network. E como eu disse, tem alguns parâmetros ali, digamos que seja a velocidade de entrada dessa fumaça, a posição da fumaça, digamos, a viscosidade, pode ser qualquer coisa o parâmetro, desde que seja um parâmetro que faça sentido para o seu campo de velocidade. Então, vou estar mostrando como é que isso funciona na prática. Uma das diferenças que a gente encontrou na hora que a gente estava fazendo esse trabalho, é que todos os métodos generativos eram feitos para imagens. Então, tu pegava o Salé Bay, que é um dataset para imagens, para treinar machine learning, ele tem um eigen shape. Então, tu vê ali, todo mundo tem dois olhos, um nariz, duas bocas, duas orelhas, e no campo de velocidades não tem. Então, não existe esse eigen shape, não existe essas mesmas features. Então, isso acaba se manifestando como se tu tenta utilizar os algoritmos de normalização para imagens, nada funciona. Então, a gente teve que mudar um pouco porque o histogram é completamente diferente para os nossos dados. A gente mudou nesse método, a gente mudou, teve considerações nessas três partes. Primeiro, o que a gente tem que fazer como dataset, a arquitetura, que é a loss function. Então, eu vou falar um pouco do dataset. As simulações de fluido são baseadas nessas duas leis de conservação, conservação de momento, conservação de massa. Essa é uma abordagem que é a pressão-velocidade. e o que a gente faz e o output dessa abordagem, tu pode pegar várias coisas. Então, tem o campo de densidades, aqui essa é uma visão 2D, o campo de velocidades, o campo de pressão, o campo de stream functions, que é o curl da stream functions do campo de pressão, o campo de velocidade, desculpa. Então, a gente tinha várias opções e a gente tentou, claro que a abordagem que a gente está tentando ver é a densidade. Então, a gente tentou treinar a densidade diretamente mas não funcionou porque a densidade não tem informação suficiente, ela não é suficientemente smooth para capturar as variações que a gente precisa para que a network aprendesse. Então, a gente escolheu velocidade, pode ver que as velocidades elas variam um pouco de uma forma mais suave. Então, isso é uma representação bem... é uma representação RGB, então não é uma visualização muito boa, mas dá para ver que que é um dado muito mais smooth que o campo de densidades e treinou muito melhor. Então, esse é um exemplo do... esses são ground truths das simulações. Esse é um exemplo de um conjunto... a gente treina a network para um conjunto de simulações que são parecidas, não é uma coisa genérica, mas nesse caso aqui a gente variou... no eixo X a gente variou a velocidade, então, se vocês olharem da esquerda para a direita a fumaça está entrando mais rápido e no eixo Y a gente variou o parâmetro de temperatura que faz a fumaça subir, então ela vai subir mais rápido nas simulações de baixo. Então, para esse caso aqui a gente utilizou cinco velocidades diferentes, três valores diferentes de buoyância e 250 frames no tempo. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, isso é no tempo. Cada avaliação do feed for da network ele te dá um campo de velocidades para aquele tempo específico que tu passou, não é um volume, é só um campo de velocidades. Então, a gente deu 250 frames aqui nesse dataset que dá mais ou menos 4 mil campos de velocidades únicos. Isso não é nada. Para simulação, para treinar machine learning é um dataset pequeno. Claro que esses campos de velocidade tem uma dimensionalidade muito maior que imagens. É um voxel grid, então tem mais. Então, agora vou falar um pouco da arquitetura. A gente tentou no começo várias arquiteturas diferentes. Acho que foi 10 dias antes do SIGGREF a nossa arquitetura era baseada em GAN e chegou 10 dias antes estava funcionando tudo muito bem em 2D, chegou em 3D, não era estável, demorava o dobro do tempo para treinar, que já era um tempo que já era considerável, o tempo que a gente treina essas networks era 3 ou 4 dias, então, estava demorando uma semana para treinar. Então, a gente tentou várias networks que tem essa parte adversária, que tem um discriminador e todas foram muito difíceis para os dados que a gente estava usando, pelo que eu estava falando antes, não é os mesmos padrões, não é a mesma coisa que trabalhar com imagens, a variação dos dados é um pouco diferente. Então, só para dar um refresh aí, as redes neurais adversárias têm um gerador e tem um discriminador. O discriminador aprende o que o gerador não conseguiu gerar e usa isso para melhorar o gerador até que eles encontrem um equilíbrio. Tentamos o DCGAN, tentamos ACGAN, tentamos Introspective GAN, tentamos Energy Base GAN, Least Squares GAN, Boundary Equilibrium GAN, tentamos VGAN, tem uma network que se chama VGAN, e nada deu certo, só que isso nos ajudou a achar os geradores que tinham as características melhores para o que a gente estava tentando fazer, que foi esse Boundary Equilibrium GAN. A gente só pegou o gerador, não tem um discriminador e usou a arquitetura deles. Então, a nossa arquitetura começa com os parâmetros de entrada, a gente faz o reshape deles para que eles possam ser deconvoluídos até a dimensionalidade que a gente quer. São alguns blocos que a gente usa Flat Convolutions, a ativação que a gente usou Liquid Relue, então é um pouco diferente da ativação que o pessoal usa para classificação. E esses blocos são Flat, repetido N vezes ali, e depois desses Flat Blocks a gente faz Upsampling com Residual Skip Connections. Tudo isso que a gente testou assim foi, ah, a gente quer High Frequency, porque é muito difícil com apenas Loss Supervised conseguir essa High Frequency. Então, a gente meio que fez o Tailor da Network para que essas frequências altas pudessem ser capturadas. No final, outra coisa que a gente decidiu não fazer que normalmente a gente vê em classificação, toda vez que tu faz a convolução em classificação, tu aumenta o número de filtros. No caso, a gente manteve constante, é 128 sempre, aí no final tem uma convolução final que pega esses filtros, 128, e transforma no campo de velocidades 3D ou 2D, dependendo da dimensionalidade. E uma das sacadas que a gente teve é que a gente pensou, vamos colocar o curl no final da network e ver o que acontece. Então, eu vou explicar qual que é a ideia. Que foi a modificação da loss function. Então, uma das sacadas que a gente teve foi o seguinte, como a gente quer fazer conservação de massa para fluidos, que é muito importante para que as fumaças que a gente está reconstruindo não percam densidades, isso é garantido pelo divergente, a gente aplicou o curl no final da network que vai garantir que as velocidades produzidas são sempre livres de divergência. É uma propriedade matemática. Então, a gente modificou a loss para pegar o curl no final da network e não fez mais nada. Se vocês pensarem como o curl é, em 2D é ok, mas em 3D ele tem um new space. Então, normalmente o pessoal que trabalha com curl sabe que tem que regularizar ou remove as variáveis ou então coloca o divergence free lá das string functions para ser zero. Então, não existe solução única, mas a gente não fez nada. A gente só tirou o curl e a network achou uma forma lá de achar uma solução única e acabou funcionando. Então, a gente achou super interessante. Para fluidos, para líquidos, isso não é possível porque a forma que a gente simula líquidos em computação gráfica na superfície, a gente não simula o ar, então a pressão é igual a zero, não tem nenhuma resistência do ar no líquido, então qualquer bolha que você tiver ali vai acabar sendo ignorada e isso faz com que o fluido seja divergente na superfície, então não dá para usar, não vai convergir. Então, a gente usa só o output da network é o campo das velocidades direto. Então, vou mostrar alguns exemplos de qual que é a diferença de usar o campo das velocidades ou então o curl. Nesse caso aqui, a esquerda é o ground truth, o meio é, desculpa, a direita é o ground truth, o meio é o curl e a esquerda é usando o naive só pegando o campo de velocidades. Eu vou mostrar o close up aqui, pode ver que na esquerda a fumaça está menos espessa, ela perdeu um pouco de fumaça com a dvecção porque esse campo não é livre de divergência, ele é um pouquinho divergente, claro que não é tanto, mas é o suficiente para ser notado já quando fala da reconstrução. E no meio é o curl e na direita é o ground truth. Então, pode ver ali, claro que eles não são iguais, mas eles estão próximos um do outro. E no caso, se utilizar as velocidades aqui, dá para ver bem que perde um pouco de fumaça. Outra ideia que a gente teve para modificar a loss function é que se a gente pega só a L1, que é o que o pessoal usa para treinar supervised networks, fazer o matching dessa L1, das duas funções ali, digamos que a função preta, a função azul e vermelha, eu estou tentando aproximar ela, elas têm o mesmo valor de L1, não interessa em que lado está, como a L1 não captura esse padrão de smoothness, não interessa o lado que está, o valor é o mesmo. Então, a gente tinha que achar uma forma de diferenciar esses dois casos. Então, a gente colocou no caso do jacobiano, então, tira o jacobiano do dado que você tiver, no caso da pressão acaba sendo só o gradiente, no caso da velocidade acaba sendo o jacobiano, e faz o match disso aí na tua loss function também. Então, você pega o jacobiano que foi gerado pela network, pega o jacobiano do dado original e faz o match disso aí. Então, vou mostrar um exemplo aqui, sem o loss jacobiano, se o dado é muito suave, você acaba tendo que os gradientes dele tem esses artefatos. E a loss function é igual, você tem a network, loss function é igual, mas os gradientes estão super noisy. E no caso de baixo, a gente usou o jacobiano loss e funcionou melhor. Beleza. Então, vou mostrar alguns resultados para cenas parametrizáveis. Aqui, esses dois tinham correspondência no ground truth, então, a velocidade de 4.5 e aquele ali é a velocidade de 4.5 que não está presente no dado original. Pode ver ali que o vídeo vai parar e a gente plotou as plume lines ali. Pode ver que a simulação... Travou. Opa. Aí. Então, pode ver que vai ter as plume lines e se a gente colocar naquele outro vídeo pode ver que a 4.5 chega exatamente mais ou menos no meio do dado interpolado. Então, isso não estava presente no dataset original. Esse é um caso muito interessante. Vou tentar parar aqui. Aumento certo. Então, foi treinado com 0.44 e 0.50 e a gente pede para a Netter qual é o valor do 0.47. Então, isso é algo extremamente descontínuo. a posição do objeto na cena. A gente parametrizou a posição desse obstáculo. Então, vou tentar parar aqui. Bora, certo. Tem que vir para cá. Então, pode ver que isso é uma interpolação entre essas duas cenas. É isso que a Netter que vê. Essas duas cenas e ela consegue achar algo que é mais ou menos factível. Não é uma interpolação linear. É uma interpolação que consegue mais ou menos considerar esse lado esquerdo e o lado direito para gerar uma fumaça que acaba funcionando ali. Então, a gente também comparou com Ground Truth. Então, pega o valor da Netter que isso aqui não foi visto pela Netter faz a simulação para aquela posição e vê que no começo aqui está muito bom a partir do momento que o tempo começa a ir começa a ficar um pouco mais difícil porque a correspondência entre os dois valores começa a ser mais distante. Então, é mais difícil para a Netter achar. Então, pode ver que lá nos frames finais está bem mais diferente. Então, a Netter tem dificuldades de achar porque os dados não têm que variar muito. Senão, não tem como achar correspondências. Vou mostrar agora a simulação de líquidos também. A diferença de líquidos, como eu falei, a pressão é zero na superfície, no ar. Então, existe uma descontinuidade na velocidade e isso acaba gerando um pouco de mais trabalho para reconstruir. A gente utilizou um pouco de métodos de extrapolação para achar a velocidade na parte do ar e esse resultado reconstruído pela CNN. A gente também consegue fazer a interpolação. Nesse caso, as cenas são configuradas pela distância das duas esferas que caem e pelo ângulo. Então, a gente fez a interpolação tanto na distância como no ângulo. Pode ver que a simulação ainda está ok. Em alguns casos, se os dados não são suficientes, o que acontece? Essa simulação é tracked por um sistema de partículas que está nesse líquido representando o sistema de partículas. Quando as partículas saem fora do campo da velocidade, elas vão ficar ali sem velocidade porque às vezes a interpolação não era tão boa. Elas ficavam ali voando, então a gente teve que achar uma forma de contrabalancear isso aí. Isso é um exemplo interessante. A gente treinou três networks diferentes com os dados aqui. Tinha dez posições com uma esfera que cai em 2D com dez posições 12 e 14. E no caso aqui, se a gente fazer a interpolação no começo da simulação, 14 está mais ou menos bem ali para a posição da esfera que cai, mas 10 é engraçado, parece um negócio que é física quântica de interference pattern. então vê que no primeiro ela desaparece e acaba aparecendo quando tem um dado que o overlap é suficiente e no 14 ele estava muito bom. Mas o interessante é que se a gente variar o tempo e ver quando a partícula bate na água a interpolação é suave, mesmo com dez posições. Por quê? Porque existe muito mais overlap nesses dois dados quando ela está batendo na água do que quando está lá em cima. As esferas não estão tendo overlap, mas quando está na água tem, então varia. É interessante, a gente não fez uma análise muito profunda ainda, mas é interessante saber quanto overlap tem que ter para que isso funcione de uma maneira esperada. A gente também fez a interpolação de coisas estranhas, por exemplo, a viscosidade, o valor da viscosidade aqui, todas as simulações, as simulações verdes estão no dataset original e as rosas são interpoladas, então a rosa é a interpolação das duas verdes que estão adjacentes e a network que construiu bem. Também a gente pode fazer a interpolação no tempo, então pode fazer os efeitos de super slow time com uma network também, um parâmetro é o tempo, tu pode fazer sempre mil time steps e fazer um negócio super slow e ainda vai ser rápido. A gente fez esses slow times aí. O que acontece? É legal, a gente se meteu para o Seagraph e o pessoal falou assim para que serve isso? Para a computação gráfica é uma coisa que é um pouco difícil de vender. Então a gente fez a parametrização estendida. No caso, se tu pega um personagem que tem uma tocha no jogo e treina alguns movimentos possíveis dessa tocha e faz a simulação, pega o campo de velocidades lá e tu quer colocar isso dentro do nosso algoritmo. Não dá porque para parametrizar ele é toda a história dessa tocha que mudou no tempo, tu tem que concatenar num vetor. Todas as vezes que tu mudou tu tem que colocar nesse vetor. e é muito difícil tu fazer o spam de todo esse vetor para que a network consiga ser treinada. Então não dá. Vai ser, sei lá, 100 parâmetros, 200 parâmetros, então não teve como treinar a network desse jeito. Então a gente gerou esse dataset e daí a gente voltou um pouquinho para a ideia original em que a gente quer achar um espaço dimensional de dimensional de dimensionalidade reduzida e existe várias formas de achar. Então tem SVD, PCA e são métodos lineares mas como a gente está trabalhando com machine learning vamos colocar um encoder ali. Então a gente tem o campo de velocidade original que foi utilizado para simular aquelas fumaças se movendo. A gente vai achar um campo de dimensionalidades menor fazendo o encoding disso e o nosso gerador que a gente usou anteriormente vai ser o mesmo gerador. Então isso fica assim. Tem campo de velocidade original e o que a gente fez é uma coisa muito simples para fazer esse autoencoder só fez o transposto do gerador e ele gera um conjunto de parâmetros que a gente pode utilizar para simular. O problema é que agora esses parâmetros não tem mais o tempo que tu não tem como fazer o encoding do tempo porque a gente está fazendo agora pegando esse campo da velocidade a gente tem que achar agora como é que o tempo se move nesse espaço reduzido. Então digamos que aquelas variáveis ali são responsáveis pelo tempo avançar para aquela simulação e a gente tem que saber como é que ela varia para poder fazer integração no tempo nesse espaço reduzido. Então a gente treinou uma neural network bem simples fully connected acho que foi 512 no final 1024 512 dois layers só bem simples e isso foi suficiente para gerar alguns resultados que a gente queria mostrar aqui agora então esse é um new source motion então isso não estava presente no dataset original e tu pode movimentar essa fumaça passar de novo aqui que esse vídeo está curto movimentar a fumaça no teu jogo lá se tem um personagem com uma tocha ele pode movimentar e vai ter sintetizado. Claro que não é tão bom o movimento acaba tu acaba percebendo que ele tem algumas falhas mas ele acaba reconstruindo bem aqui a gente extrapolou o tempo original que tinha sido treinado e continuou fazendo a avaliação do nosso integrador no espaço reduzido e dá para ver que ele continua girando ali e extrapola um pouco o tempo que foi treinado originalmente então o ground truth acabou e ele continua se movendo então pode ver que existe uma extrapolação que faz sentido no tempo para a network e a partir do momento isso vai degringolando com o tempo vai chegar uma hora que vai explodir aqui é um pouco dos resultados que a gente teve com compressão e com speed up o nosso está se a gente comparar a qualidade com os algoritmos estado da arte que eles conseguem quatro vezes com a mesma qualidade o nosso chega em uma qualidade um pouco melhor para o mesmo algoritmo isso é um pouco do speed up do compression então tem alguns problemas nesse trabalho e a gente está explorando um pouco isso os dados são muito suaves então se tu usa machine learning sabe que se tu usa L1 function não vai não vai construir os primeiros algoritmos de super resolution usavam só L1 e não dava certo então vem com perceptual losses então tem uma network pré-treinada lá consegue utilizar essas perceptual losses para ter frequências mais altas ou então usar GAN então nossos dados ainda estão muito suaves o engraçado do GAN é que ela pega uma distribuição estatística das suas frequências altas que se tu pega a distribuição de Fourier do dado reconstruído e do dado original o dado original tem muito mais frequências altas e a GAN consegue fazer as frequências ficarem bem parecidas só que quando tu vê no resultado final é uma coisa completamente nada a ver não é plausível então se tu faz super resolution V lá tem uma parede de tijolo ele não faz o tijolo certo ele faz um negócio que perceptualmente vai parecer mas é uma bobagem é uma coisa que não está lá no dado original então para essa emoção física talvez isso não seja muito bom talvez para a computação gráfica a gente consiga viver com isso se a gente não tem tanta densidade nos dados acontece ghosting que foi quando o líquido aparecia desaparecia lá descontinuidade também um pouco difícil de capturar e nesse caso do espaço de integração a gente usou um algoritmo muito simples para isso aí normalmente o pessoal usa LSTMs a gente usou só uma Neuronetwork lá e não explorou muito agora a gente estava trabalhando com News para tentar usar LSTMs mas é muito mais complicado do que a gente pensou então era isso o sumário acho que não precisa falar de novo alguma pergunta em relação a esse projeto a gente também trabalhou com um pouco de dados capturados isso acho que é interessante esse projeto porque se eu tenho um setup para fazer captura de tem uma empresa em Zurique que faz captura e os modelos físicos não é completamente correto então às vezes não converge o dado não está certo ou o teu solver não tem a precisão ou é muito caro então é interessante que se tu tem uma discretização disso aí tu consegue fazer a interpolação como eu mostrei antes com esses dados capturados então era isso para esse trabalho era isso eu vou mostrar agora o Transport Pace esse trabalho a gente fez no primeiro ano esse Deep Fluids e foi mais ou menos assim a Bárbara falou ah vocês tem que fazer um negócio com Machine Learning Fluids a gente não sabia foi explorando e até foi um pouco complicado na parte da visão assim porque é uma coisa que está recém acontecendo na computação gráfica então tem um pouco de resistência e segundo trabalho a gente já tinha uma ideia um pouco melhor do que poderia ser feito vou falar uma coisa não tem treinamento de arquitetura aqui é só otimização a gente usa networks pré-treinadas mas não tem treinamento de network então esse trabalho a gente meteu para o SIG a primeira vez esse meteu para o SIG a feijar agora foi aceito e o Branco vai estar apresentando semana que vem então como eu estava falando no começo da talk tem essa necessidade de controlar esses efeitos especiais com fluidos de uma maneira artística que ainda está sendo explorada ainda está sendo feita pesquisa em cima disso e com o nosso trabalho a gente tentou fazer essa ideia de Neurosight Transfer trazer para a parte de simulação de fumaça então a gente consegue dar uma vasta variedade de controle artístico sobre a tua fumaça com algumas configurações bem simples para o artista e aqui são alguns exemplos de estilizações que tu consegue passar para a tua fumaça e aqui uma coisa que é interessante que o input é 2D da tua estilização mas o output é feito no modelo 3D da fumaça então é uma coisa volumétrica a gente consegue fazer o transfer de estilo de um certo artista então tem a pintura ou também o estilo de um evento natural então aqui é uma imagem de fumaça ou então digamos que tu quer fazer a tua fumaça parecer flores tu passa tag de flores isso vai ser automaticamente gerado na tua fumaça que é o caso final aí a gente colocou a tag de flores e vai aparecer algumas flores ali um pouco dos trabalhos relacionados anteriormente ao nosso trabalho existia essa ideia de fazer esse transfer de textura para dados de fluidos então no caso alguns trabalhos foram feitos para transferir texturas em líquidos isso é importante para gerar foam ou para gerar esses detalhes que aparecem quando tem a descontinuidade no teu líquido alguns trabalhos também para fazer o transfer de pinturas de simulações e aquele trabalho muito interessante do Jamriska eles fazem texture transfer mas é só para 2D aquele caso do dragão ali parece 3D mas é 2D outra coisa até que foi o exemplo do Oscar que foi o Tech Oscar com o Theodore Kim e o Nils eles fizeram esse esquema em que tu conseguia fazer o upsampling das velocidades na sumação de fumaça que tu acaba perdendo muita energia e gerar essa turbulência que se chama wavelet turbulence que é baseada no espectro de energia no cascading dos vóteses mas recentemente como eu falei existe agora esses acordinhos de supersampling de fluidos que basicamente essa é a ideia também tu tem o fluido que não é dissipativo que tem várias features e tu tenta aumentar o coarse fluid simulation e mais recentemente tem um algoritmo que faz a transferência de turbulência de uma simulação qualquer então tu tem uma simulação base lá que tem vários padrões de turbulência e tu consegue pegar e fazer a argumentação de uma simulação coarse com esse padrão de turbulência isso é tudo baseado no campo da velocidade 3D então tu tem que ter a simulação high resolution por último como eu falei no começo tem alguns algoritmos que fazem a manipulação artística com uma target shape então tu tem ah sei lá tem smoke fluid ou tu tem um personagem que está se movimentando outra cena e tu quer que a fumaça se comporte como esse personagem o problema desses trabalhos por exemplo que o appearance transfer anteriormente era só limitado a 2D turbulence transfer só detalhes de turbulência e de high frequency não é uma coisa tão genérica e no caso do simulation control o problema é que o artista tem que dar esse campo de densidades então às vezes não é fácil criar isso aqui é claro que existem métodos bem simples de fazer mas vai parecer estranho no final se teu fluido está andando que nem uma pessoa então talvez não pareça muito útil então a ideia é que a gente queria mais ou menos atacar esses pontos e fazer um algoritmo que overcome esses problemas e foi isso que a gente tentou fazer com o semantic e style transfer aqui eu vou fazer um pouco da diferença do que é o semantic e o que é o style transfer para as simulações então o semantic é assim tu pega a tua simulação e tu tem uma tag aqui digamos flores e tu quer que essa simulação tenha mais apareça mais com flores ou apareça mais com essa tag então esse aqui é o exemplo a simulação em 2D é campo de densidades e aqui a simulação estilizada com esse campo tag flores como é que isso é feito? aqui está errado é maximização tu quer maximizar que se tu tem uma função que avalia quão flor tem naquele dado tu quer maximizar esse score tu quer que essa função apareça mais então é assim que a estilização é feita tem uma função que te dá lá pega o parâmetro entrado aqui a fumaça pega aquela tag e vê qual que é o score então tu faz pode fazer o gradient center aqui e modificar essa fumaça para que isso apareça lá então aqui são alguns outros exemplos isso é transferência semântica então tu tem uma função do score que te diz qual que é essa eu estou deixando bem genérico depois a gente vai chegar na parte específica e essa é a parte do semantic então aqui a gente estilizou com outras tags então café expresso cookie dog e bubbles que é um pouco do zoom aqui está um pouco difícil de ver que isso aqui vai ser expresso mas aqui é interessante ver que parece aquela parte da massa do cookie e aqui tem um pouco de bubbles é um pouco mais difícil de ver então essa é a parte semântica tu tem uma função do score tu quer maximizar essa função do score com uma certa tag ou com um certo padrão a própria função de estilo a gente tem a simulação e o estilo dessa imagem então imagina que aqui a simulação original a gente transfere o estilo uma certa noção de estilo do fogo para essa simulação ali então é a função que também quer maximizar o estilo dessa imagem isso muda para em vez de ser a tag de ativação do conteúdo é o estilo então como isso é feito a gente utilizou a networks pré-trained que foram treinadas em classificação de imagens então se vocês sabem tem essas networks elas conseguem capturar qual que é o conteúdo dessa imagem então aqui leão vai ter a tag leão no final e se a gente fazer a partir do momento que elas estão treinadas e a gente visualizar as camadas do meio a gente vai ver que isso é organizado de uma maneira estruturada então quando mais próximo da imagem os padrões vão ser mais simples vai ser textura e a partir do momento que começa a ser e mais próximo do teu objetivo final que é a tag esses padrões vão começar a ser mais complexos então patterns parts e objetos então no final aqui provavelmente tu vai ter uma incidência alta de olhos ou um focinho ou alguma coisa assim e no final a tag que vai sair vai ser leão então isso é quebrado de uma forma hierárquica então nessas networks de classificação se chama feature content feature que é a ativação de um centro filtro em relação a ter imagem original para estilo não se modifica muita coisa o que se faz é a correlação desses filtros então faz o dot program dos filtros lá e isso vai te dar uma matriz com a dimensionalidade que não é tão representável na dimensionalidade espacial isso se chama grand matrix entrar com relação e isso é o que o pessoal usa para medir o estilo e foi definido no paper original de style transfer e também tem uma certa distinção no nível que tu está então se o nível está mais próximo da imagem os padrões são mais simples a partir do momento que tu vai variando os níveis dessa imagem o padrão começa a ser um pouco mais complexo e aqui também é um parâmetro do usuário o usuário pode fazer o matching desses dois layers ou só desse layer ou só desse layer final mas quando vai indo mais pro final os layers começam a ficar mais washed out aqui nesse caso que é uma coisa meio misturada demais então com essas definições que o content é a ativação dos filtros e o estilo é a cross-relação deles eu vou refrescar aí a memória para quem conhece o style transfer original no style transfer original pega o content a ativação dos contents de uma imagem que tu quer estilizar com o conteúdo e a imagem estilo faz o faz a cross-relação dos filtros vai ter o estilo aqui o conteúdo aqui começa com a imagem de ruído pega ruído coloca uma imagem de ruído usa a network que tu utilizou para fazer o content e o style e vai ter uma loss que vai fazer o matching desse ruído com esse conteúdo e do estilo desse ruído com esse estilo e ela tem o alpha e o beta ali que são parâmetros de para pesar eles e o que tu faz é um é um grade descent e modifica a imagem dos pixels diretamente então os pixels são modificados diretamente com grade descent então esse é um processo que é diferenciável essas loss são diferenciáveis isso é propagado para a imagem de ruído até que o resultado final é um resultado que mapeia esse conteúdo para esse estilo então tu consegue fazer esse style transfer pode ver que aqui na verdade é uma imagem preto e branco e aqui uma imagem colorida então é interessante que ele consegue colorizar automaticamente essa imagem então esse é o style transfer original a gente modifica os valores de imagem com esse grade descent dessa imagem ruído aqui para uma parte fazer match de conteúdo e outra parte fazer match do style se a gente tentar fazer isso em nossa fumaça o problema é que não existe nenhum controle de source and sinks então aqui nesse lado da direita a gente fez a utilização lá da esquerda a gente não fez vê que aqui aparece padrões em todas as partes do domínio porque basicamente os valores de intensidade são modificados individualmente então eles tentam maximizar uma certa função e acaba criando fumaça onde não tem o outro problema é que os nossos dados são 3D a gente quer fazer isso para fumaça não para coisa 2D então e o feature structure é 2D é treinado em imagens no começo desse projeto a gente tentou usar feature 3D direto então existem networks de classificação para objetos 3D mas elas nem se comparam com 2D porque elas são não capturem cor é só a posição voxelais do objeto lá então não fazia muito sentido e um outro problema é que se tu estilizar frame por frame vai ver que tem muito flickering vai começar a aparecer coisa e vai ser terrível lá na hora que tu fizer a história final então a ideia a grande sacada eu acho que foi desse trabalho é que ao invés de modificar as 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 densidades automaticamente como se fazia com imagens a gente vai criar um campo de velocidades que vai estilizar essa fumaça aqui para a fumaça estilizada então é um é um algoritmo indireto a gente vai achar um campo de velocidades que não tem nada a ver com um campo de velocidades de simulação esse é feito depois como pós-processamento a simulação continua a mesma coisa a gente salva todos os valores de velocidade salva os valores de velocidade a simulação está feita depois a gente faz um pós-processamento com outro campo de velocidades que vai estilizar isso resolveu ajudou todos os nossos problemas então vou falar um pouco agora do source control e como é que foi como é que é essa ideia de achar a velocidade então o algoritmo original modifica as intensidades com grade and descent não tem density control e o que a gente fez foi modificar indiretamente com o processo de advecção as densidades por um campo de velocidades que agora vai ser encontrado através do processo de otimização então em vez de mudar os pixels diretamente a gente muda um campo de velocidades que tem essa função de transporte que faz a densidade ir para é um transporte a gente comentou dentro do TensorFlow então agora a gente vai modificar esse campo de velocidades e não o campo de intensidade diretamente para isso acontecer esse operador tem que ser diferenciável porque agora vai ter backpropagation e isso vai ter que ser diferenciável para que a gente consiga fazer essa otimização aqui eu vou mostrar um exemplo a gente usa o método de McCormick para fazer a direcção e vocês veem que iterativamente a densidade está se transformando naquela densidade estilizada de um ponto de vista para aumentar os padrões que a gente passou e isso não é que o nosso algoritmo ele não faz várias vezes a estilização é uma vez com o campo de velocidades e o que a gente está fazendo o output aqui é os resultados intermediários da otimização então a gente fez só para fazer um debug para mostrar mas o final é como se ele fosse direto para o estado final então ele começa do estado inicial e vai direto para esse estado que ele está estilizado não tem múltiplos advecções ali no meio só uma um método de McCormick um trick que a gente fez para ter um pouco de controle foi quebrar a campo de velocidades em rotacional incompressible então parecendo com o trick que a gente fez para ter fluidos aqui tem um problema nos slides então essa parte aqui é rotacional então se tirar o curl dela ela é zero e essa parte é incompressible a ideia é a seguinte se você tem o campo incompressible você não tem aquele problema de source and sinks então a fumaça estilizada no final vai se manter a mesma quantidade de fumaça só que depois que a gente começou a brincar com esses parâmetros eles eram mais ou menos parecidos no final do ponto de vista de percepção então a gente achou que isso aqui ia ser muito diferente é um pouco diferente mas é uma coisa estética então vamos mostrar aqui esse aqui é completamente incompressível esse é completamente rotacional então aqui vai ter vários sources and sinks para fazer a estilização aqui é um estúdio dos dois pode ver que ali tem um pouco mais de padrões mas depois a gente testou para outros exemplos não funciona tão bem o campo rotacional então a gente acaba usando o rotacional porque também é mais barato no final das contas a moral que é mais barato que aqui é um campo 3D que tem que otimizar então otimiza essas string functions aqui não acaba otimizando o campo da velocidade você acaba otimizando esse campo aqui e nesse caso a gente acaba utilizando o campo escalar então pega o gradiente do campo escalar bota com uma velocidade lá então tem 3 vezes menos variáveis então é mais barato fazer esse aqui e a qualidade não varia tanto então a gente acabou utilizando como um cheat ali para ter um pouquinho mais porque colocar isso dentro da memória do GPU sempre foi um problema o segundo challenge agora é que as features são 3D então qual que é o problema a gente não tem a apresentação do nosso campo de densidades direto para pre-train network a gente tem que achar uma forma de fazer isso a gente sabe computação gráfica então a gente tem que fazer o rendering pegar esse campo de densidades 3D e gerar uma imagem para que isso consiga ser utilizado na nossa arquitetura então o que o rendering tem que ser qual que é a propriedade do rendering então a gente mudou a nossa função agora não tem só o transporte em 2D tem mais uma função de rendering e o parâmetro do rendering é o ângulo que tem ao redor desse objeto que a gente faz uma parametrização que só depende do ângulo e o que vocês acham que o rendering qual que é a propriedade do rendering que tem que ter para funcionar tem que ser differentiable se não qualquer passo aqui que não é differentiable vai quebrar o algoritmo então não é possível fazer o backpropagation dos gradientes aqui da função da loss e aqui tem vários viewpoints como eu falei então o nosso rendering é muito simples porque ele também tem que ser lightweight a gente usou uma forma bem simples de fazer esse rendering só calculou a transmitância com o algoritmo de Ray Martin então pega isso é muito simples a gente chama two lines of code render duas linhas de code em terms of flow uma a gente computa o valor de extinção e a gente multiplica esse valor através do raio para computar a radiância e essa é a comparação do render raytrace com o algoritmo tipo o Maya pode ver que aqui tem cor o nosso não tem não precisa ter porque a gente está variando o campo de densidades que é um campo escalar não é um campo que é RGB e se tu varia a gente tem um parâmetro de thickness da fumaça tu varia ali tu vai ver que a luz não passa muito então tu acaba vendo mais a superfície da fumaça um pouco mais as normais do parte de fora e se tu tem pouca thickness tu consegue ver através da fumaça e isso acaba sendo capturado pelo render quando tu está fazendo a utilização essas coisas não precisam ser exatamente iguais elas tem que ter algumas features que elas se colacionam então por exemplo aqui tem uma aresta da fumaça que colaciona com aquela aresta então já é suficiente para te ver no raytracer final não precisa ser exatamente igual teve outros trabalhos que fizeram stylization em meshes e eles usam eles usam nem não é nem grow nem function é flat shading cada coisa é um triângulo flat lá e não interessa vai funcionar porque tem que ter só uma correlação de algumas coisas não precisa ser exatamente igual então o que a gente fez aqui cada estilização é num ponto de vista independente então a gente tira uma foto de um lado tira uma foto do outro combina essas duas coisas porque no final a gente está esses gradientes são propagados por um campo de velocidade que é 3D no final mesmo que a foto seja 2D o campo que é gerado aqui é 3D e esse campo ele está paralelo com esse view direction ele está sempre modificando as coisas num plano ortogonal ao view direction e aqui também mas como eles acabam se combinando isso acaba smoothing out o resultado final e acaba gerando os efeitos em 3D que a gente estava procurando a gente usou possam sampling para não ter bias então o primeiro teste que a gente fez colocou campos fixos câmeras fixas ali e foi gerando girando a fumaça no nosso visualizador e quando tu alinhava exatamente com onde tu tinha feito o sampling ficava sharp tu olhava aparecia todos os detalhes aí tu entrava naquele campo de interpolação entre os dois e não enxergava mais nada então a ideia foi usar possam sampling então nunca tem um ponto fixo é sempre um sampling ali então sempre feito de vários pontos de vista diferentes isso tirou o bias aqui é um exemplo do bias então vê que tem alguns padrões ali que aparecem mas se a gente usa se possam sempre com múltiplas visões aparece aparecendo aqui não está muito claro mas acaba aparecendo os padrões aqui que não tem por último a gente fez a parte de temporal coherency então se tu fizer com uma janela que não tem coerência com os outros vai ver muito flickering e isso foi uma parte também que utilizar essas velocidades para fazer o transporte a esterilização caiu como uma luva aqui e a ideia é que a gente tem essas velocidades que fazem a esterilização mas a gente salvou as velocidades da simulação original que fez a simulação do coelho de fumaça subir lá a gente tem essas velocidades então o que a gente pode fazer é transportar por exemplo a gente está nesse frame aqui a gente pode transportar dos frames adjacentes as velocidades que foram utilizadas para utilizar naquele frame independente transporta para esse frame aqui fazendo a adjecção com o campo de velocidade negativo para esse aqui e positivo para aquele ali então a gente está no mesmo frame de referência faz o blending desses e isso é o nosso algoritmo de temporal coherence é só olhar para as janelas alinhar esses com o campo de velocidade original porque eles estão em simulações que são diferentes estados então tem que alinhar e isso fez o algoritmo ser temporal coherent vou mostrar um exemplo aqui sem temporal coherence com a janela 5 e janela 9 então 5 tem 2 neighbors e 9 tem 4 em cada lado então pode ver que aqui está bom mas com 9 as transições são mais suaves e com 0 não dá para ver nada 0 flicker total aqui com 5 dá para ver que é um pouco na parte de cima aqui tem muito flicker e aqui o flicker é menor é mais é mais suave e esse é o pipeline tem vários detalhes sobre esse trabalho que é um pouco na parte da implementação tem alguns detalhes que a gente faz no negócio em um sistema multigrid então a gente olha mais ou menos para a fumaça cores primeiro estiliza aquilo usa uma fumaça um pouco mais refinada a partir do momento que vai indo para os níveis mais finos e tem alguns detalhes mas essa é a ideia do pipeline total desse método vou mostrar alguns exemplos aqui é um semantic transfer não é style isso é uma ativação de uma network pre-trained então tu vai lá na tua network tem um dicionário desses padrões e tu pode ir lá escolher um e dizer que a minha fumaça tem esse padrão então é um semantic transfer esse é um padrão de cloud você vê que parece que é um pouco mais cloudy no final que isso aqui está nas camadas de ativação mais próximas do da tag final então parece um pouco tinha uma correlação muito grande com o cloud e a gente achou que ia ser um exemplo legal de fazer mostra aqui aparece esses padrões automaticamente ali isso é um style transfer agora a gente passa uma imagem captura style dessa imagem e transfere isso também tanto para fogo como para padrão artístico esse é o pintor do Picasso também brush strokes dá para passar no caso também style do vulcão impressão vulcânica pode ver aqui na filmação da direita a gente fez o clássico do Starry Night esse padrão é interessante porque é um padrão 3D se a gente consegue a gente rotaciona e consegue ainda ver que esses que esses espirais são criados no sistema 3D a gente fez uma comparação com esse paper anterior do SIGGRAF do ano passado que chama Example Base Turbulence Style Transfer que eles pegam uma simulação pré-feita com velocidades tem a turbulência lá no grid bem fino só que tu precisa dessa simulação em high res então isso demora um monte para gerar simulação em high res e o algoritmo deles também é bem caro e complicado não que o nosso não seja a ideia é que tu precisa desse campo de velocidade fino e isso é difícil de eu ter então o que a gente fez a gente pegou o resultado do algoritmo deles renderizou e transferiu o estilo desse rendering para a nossa simulação então a gente só renderizou o frame final não foi nem os frames intermediários só o frame final e transferiu o estilo então vou mostrar o resultado aqui esse aqui é o algoritmo deles esse aqui é o nosso mas a gente usou só uma imagem para transferir o padrão de turbulência não tem nenhum campo de velocidade aqui só essa imagem pode ver que claro não aparece esses padrões de turbulência a gente não gostava muito da simulação base deles é um pouco difícil é muito coarse e um pouco difícil de estilizar porque é uma fumaça muito thick e nosso render aqui em algumas partes aqui pode ver que começa a ficar um pouco suave o render não conseguia capturar porque ele capturava mais as partes thick então tinha que ter uma coisa mais adaptativa aqui que a gente não teve tempo de fazer mas acho que está interessante porque a gente usou só uma imagem do render deles e ainda tem um pouco de turbulência que aparece é interessante então é isso uma das grandes limitações agora é memória e performance então o máximo que a gente conseguiu fazer foi esse grid aqui com uma GPU de 8 giga demora 10 minutos por frame que foi uma das grandes coisas que a gente foi alimentado contra só que a nossa argumentação foi que existe agora se tu pegar neural story transfer para imagens eles treinam networks então tu tem essa feed forward que já te dá é mais estilizada a gente está trabalhando quando é mestrado a gente está fazendo isso então esse problema aqui não vai ser esse problema é um pouco diferente porque treinar network ainda para esse tipo de W não tem como colocar toda a tonacidade ali tem que colocar patches e fazer negócio com patches então é interessante fazer stylization para velocidades e treinar networks porque a gente tem problemas diferentes do que imagens imagens elas cabem completamente conseguem treinar só que isso aqui a gente não consegue treinar líquidos também é um projeto que a gente está fazendo e cor então as nossas fumaças elas são preto e branco pelo quanto e é interessante tentar fazer um render que consegue capturar tanto líquido quanto fumaça que seja colorida só que naqueles moldes não pode ser muito lento e tem que ser simples e diferenciável saiu agora uma versão nova do Mitsuba Mitsuba 2.0 e o render deles é diferenciável só que ele é um render real não é um render então se a gente fosse fazer utilizar ele na nossa otimização ia ser muito caro a gente precisa de uma coisa mais simples então é isso aí essa é a ideia perguntas obrigado Vinícius né tá então pô eu achei bem interessante muito legal é muita dessas coisas são meio novas pra mim eu tô aqui no visgrafo mas eu tô trabalhando com música né mas então achei muito interessante você falou que vocês vão tentar criar uma ferramenta ou vocês já criaram ou pros artistas poderem usar essa tudo isso né porque então isso envolve deve ser um teamwork assim com várias pessoas inclusive o pessoal do design né então já existe esse software vai ser exclusivo pra Pixar ou vai ser aberto assim pro sabe essa é uma pergunta a gente tem acesso a alguns artistas lá pra dar um pouco de feedback ninguém é muito especialista na parte de VFX pelo menos os artistas que a gente contratou não é um cara que foi lá e trabalhou num filme sei lá 2012 que teve várias simulações então a gente não tem tanto esse especialista a gente tem acesso a alguns a ferramenta não é não é um time grande não algumas pessoas poucas pessoas trabalhando a gente teve um aluno de intercâmbio um aluno de intercâmbio que veio pra Eterrar e a gente pegou ela e ela pegou essa ferramenta esse algoritmo colocou dentro do Houdini do Houdini que é software de usam bastante em VFX então ele é um plugin aberto se tu entrar no site tu consegue baixar e compilar pra Houdini e tu consegue nas simulações do Houdini já fazer esse style transfer aí então a gente pensou é uma ideia que vamos abrir o código e deixar as pessoas brincar e tentar então tá integrado lá não é uma coisa perfeita tem poucas configurações mas a gente recebeu um pouco do feedback do Disney Animation Studios da Pixar estão usando isso estão tentando usar em alguns filmes a gente não sabe a gente tem o feedback os caras falam ah geramos dados e não mandam então a gente fica fica um pouco demora um pouco essa interação é um pouco lenta legal obrigado e eu tinha mais uma então naquela você mostrou a comparação da fumaça que vocês colocaram a foto de uma outra foi agora tipo um slide atrás e uma na sua versão ela não estava escorrendo parece então eu não sei se você falou isso ou se vocês já fizeram isso mas não dá para talvez misturar dois efeitos então você pega tipo o style de uma foto e daí você adiciona também um delay nas pixels sim então talvez os dois juntos podem dar um um efeito mais complexo mas assim mesmo não custa muito caro sim a gente fez um pouco disso eu mostrei aqui alguns resultados mas a gente consegue fazer o content e o style lá juntos então eu mostrei esse content o style e para alguns efeitos fica melhor no caso que eu mostrei ali o problema é que o render o nosso render que é muito simples ele não captura os degrees of freedom que a gente precisa para fazer o stylization então é mais um problema do render que a gente fez uma coisa muito simples que no final quando tem um pouco de fumaça ali que consegue ver o nosso render não consegue ver não consegue distinguir mas daria para misturar qualquer outro método ali em cima porque isso aqui tudo é pós-processamento tua simulação já simulou está salva então tu pode misturar várias coisas beleza obrigado tudo bom Vinícius as imagens são bonitas assim mas eu fiquei mais interessado no que você usou a rede neural para acelerar a solução de uma equação diferencial uma coisa assim lá no início que você tinha as condições iniciais e você aprendia você falou que era meio suave mas de alguma forma estava aprendendo e cada frame parece que ela aprende um passo da integração de Euler isso mas eu não entendi realmente é isso você chegar a comparar o passo de integração de Euler com o que a rede aprendeu para ver a diferença numérica que dá ali sim as equações de fluido elas são diferenciais parciais então o Euler normalmente a gente usa em single ou de sim a gente usa o Euler para fazer o operator splitting ali mas a gente comparou com a simulação normal e o primeiro vídeo que eu mostrei ali acho que esse aqui essa é a comparação esse é o ground truth e o que a gente obteve da reconstrução então a gente a gente comparou claro que como eu falei as frequências altas não são capturadas esse é o problema se você olhar bem de perto vai ver que as turbulências não estão ali eu entendi visualmente mas analiticamente você acredita que possa ser uma dica de uma solução de uma equação diferencial usando redes neurais uma coisa nesse sentido uma das coisas que a gente que eu fiquei encucado na última vez é que em métodos de redução de dimensionalidade você consegue fazer aquele garlic projection que você consegue como a dimensão de redução de dimensionalidade é linear você consegue fazer os operadores que você pega no espaço original funcionar no seu espaço latente com SVD o PCA no caso como o autoencoder que a gente mostrou ali é não linear isso não mapeia não existe um garlic projection então acho que ainda uma coisa muito interessante seria tentar fazer esse mapeamento desses operadores no espaço original para o espaço não linear reduzido de dimensionalidade mas os operadores mapear operadores para esse espaço não qualquer outra coisa não treinar uma network é mapear esses operadores para esse espaço isso eu acho que a dica está na network porque a network já te dá então tu tem que usar a mesma network para mapear os operadores lá e fazer a direcção por exemplo ou integração nesse espaço menor então isso talvez seja possível então é uma coisa que a gente ainda está pensando obrigado mais um vídeo se não vamos agradecer de novo obrigado obrigado Obrigada.